E isso aí, se é boa mesmo pra quebrar as coisas Ih, quebrou minha pá de novo, rapaz Então vamos usar 3 pá Se a pá já quebrou ou ainda tá aí? Já quebrou ainda Tranquilo, ó Pronto Isso aí mesmo Deixa eu ver aqui agora só um negócio aqui Só pra quebrar de baixo aqui também Desses, de onde tá a madeira, tá vendo? Eita, bate a mina É só tu pegar o outro lado, uai Doideira Que gosto da briga, nós dois Que gosto mesmo Mas por... Cadê sua pá? Meu Deus, quebrou com a pá Não faz tu que é quebrando onde eu tô quebrando Se é boa mesmo Ih, minha pá quebrou de novo, rapaz Não aguento mais fazer pá não, que doideira é essa, hein Minha vai quebrar agora E aí vai fazer essa mais fundo que isso? Não, só isso aí mesmo Então deixa eu... Minha pá quebrou Vou ter que fazer mais pá pra nós, calma aí Aqui a gente é cavador mesmo, hein Pegar pedra aqui pra fazer pá à vontade Só um bloco de profundidade já ajuda Onde vai ser o chão aqui, hein? Você tem picareta aí, né? Picareta não Picareta tem, aí você tá uma picareta na mão Deixa eu ver o que você tá quebrando aí Não, isso aí não precisa quebrar não Só aqui, ó Só embaixo da madeira, entendeu? Onde vai ser a parede Ih, ó Vai escurecer de novo, rapaz É, mais um dia de obra finalizada aqui, né? Aí, vem comigo Vamos lá Deitar Aí, ó, rapaziada Mais um dia de finalizada aí A gente já fez um buracão aqui, rapaz Olha qual coisa linda demais Olha só a Patrícia Nossa casa, ué Um buraco no chão? Buraco? Não Sem respeito, não, não vai morar Vamos lá dormir, venha Rapaz, tá de noite ainda não, hein? Tá com fome aí, por acaso? Deixa eu te fazer aqui, ó Guardar esses trens zaiada aqui Deixa eu fazer aqui também a... A papa, nós Ih, precisa de graveta, rapaz Deixa eu te graveta Não, graveta tem Precisa de que? De pedra? Fazendo aqui umas... Fazendo uma picareta também Vambora, rapaz Vambora, vambora, vambora Cadê você? Deixa eu te dar a pá aqui Tô aqui no buraco aqui Você também Aqui, ó Aqui, ó Deixa eu te jogar aqui Eita, joguei errado Toma uma pra você Uma pra você Volta pra você, ó O que você me deu? Que dei... Pai picareto, ó Viu aí? Que é só um broco de profundidade Só isso aqui Pro outro, rapaz O chão já foi quebrado Isso aí Isso é boa mesmo, hein? Rapaz Quebrar essa parte, cara Pra quê? Aqui vai ser vidro também Coisa boa, você vai ver Coisa chique, coisa chique Você consegue... Vai lá perto da água Pegar areia pra nós Não vai lá Não, mas aí é o mar, né? Você tem que ir pro lado Você tem que ir pro lado Que não é gelo, na verdade Aí tem gelo O que que tem? Hã? O que que tem? Aí tem areia? Se tiver areia, pega Agora se não tiver, lascou Tem areia aqui Não tem areia É, tem areia Vai lá Olha ela, rapaz Desbravando o mundo mesmo Você é louco, homi Desbravando o mundo Isso aí, rapaz Isso aí, isso aí Coisa chique, rapaz Coisa chique O que aconteceu aí? Passou Tô folgada Ai, ai, ai Meu Deus, véi Vai, meu Deus Vai, meu Deus Vai, meu Deus Vai, meu Deus E agora? O que aconteceu? Eu tô sendo folgada Sai daí E agora? Sai embaixo da água Como que você entrou aí? Eu vou perder todas as areia Que eu pego Ave Maria Meu Deus do céu Como que você chegou até aí? Meu Deus Você é rápido, né? Credo Ave Maria Só tem dois coraçãozinhos aqui Bora Você tem comida aí? Tenho dois bifes Mas não tá assado Então toma aí, ó Te joguei dois assados aí Só pegar Cadê? Ah, que eu lá embaixo Deixa eu pegar Pronto Bora sair daqui primeiro Calma aí Que vai dar merda pra nós Venha Pega aí não Pega aqui, ó Vem cá Aqui no meio Aqui, ó Toma bife Esse aí você come Tá assado Pega Pega a areia pra cá, ó Pega aí não O que aconteceu? Vem cá Vou te dar uma zerada Aqui, ó Toma uma pá Você precisa de areia? Preciso fazer vidro Atrás de você Eu vou colocar aqui pra você As areias que eu peguei Não Depois você sorta Depois você sorta Vai pegando lá O máximo que você conseguir Pegar ajuda Deixa eu ver aqui Calma aí Deixa eu fazer o Tem frente Calma aí Calma aí Você tá quebrando aí O que eu tô construindo? Você é que falou pra quebrar? Não Pera aí Pra você pegar a materiaia lá Eu já peguei 60 areia É pouca Minha pá acabou Acabei de jogar uma pra você Vê aí Cadê as areias? Fica perto da água aí Mas não vai perto do giro não Que você vai morrer lá no giro Como é que eu tô perdendo? As areias acaba tudo pra água As areias o que? Tá indo tudo pra água Vai pra ideia Deixa ela correr do seu não Eita nóia rapaz Eita nóia Vambora 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 Não Aqui Aqui não precisava Fechar não Aqui vai ser vidro Eita Rapaz Consegui né Desbravando o mundo Não O que aconteceu? Não morre não Morre não Tá escurecer Tá escurecer A bola vazar A bola dormir Consegue dormir? Sabe onde você tá Pelo menos? Não Aí você complica Nós né E agora? De noite ainda Como que eu te acho? Eu acho de noite Aí você aqui Tô brincando Rapaz Tá me enganando Tô te enganando Moro Dormir rapaz Mais um dia finalizado Vambora Ó tem os caras aqui Não é Não é online não Não bate neles não Vem cá Eu aqui ó Acho que é Bate neles não Que eles Caça a briga Eita porra Eita Ele tá batendo em mim Ah é o Aquele cara feio lá Mata ele Vai Bate neles Que eles tão batendo em mim Eles conseguem Eita Vai lá Eu não posso morrer não Bate nele Eles tão me seguindo Eu traio ele E você bate Eita Noquei no buraco Bande cara originária Rapaz Acaba batendo em mim Até cansei de correr Com esses caras Falta um Falta um Vai 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 Bate em mim não Bate em mim não Não é que eu peguei minhas coisas Aí ele aí Bate nele aí Isso Mas você é boa Mas você é boa mesmo Rapaz Céu Pra cima Aqui ó Tô todo frechado Tô todo frechado Olha lá Sostraem lá Deixa eu pegar aqui Eu vou te jogar O que você precisa Só Deixa eu pegar aqui Olha o tanto de trem Aqui ó Só pegar aqui A casa também tem Jogar carne Jogar carne pra você aí Tem pá Tem Mas já tá acabando Joguei pá Joguei picareta Joguei picareta Jogar lá Quando você terminar Construir nossa casa Rapaz Os caras tretou Com nós mesmo Cê viu Que doideira Você pegou a cabeça dele Aham Dá aqui a cabeça dele Deixa eu ver Joga aí Perto tá aqui Pra você jogar Ah você pegou um trem Aqui né Acho que isso aqui É como se fosse um quadro Que bom É né O cara tava tretando Rapaz Tu viu Deixa eu ver aqui Que forte Tá te fazer aqui na casa Pensa aí Oxi rapaz Do nada Bota areia Pra adiantar nosso lado Deixa eu ver aqui Eu preciso fazer Fornalha Fiz logo Foi oito Que eu sou louco Ó Podia se for Botar as fornalha Aqui só de enfeite Por enquanto Cê tá fazendo isso aí Ou é doida Ó Tem que Tem que fazer os vidros Agora Precisamos de carvão Como não tem carvão Vai ser madeira mesmo Ó louco Pra que é tudo isso de fogão É que nós é louco Não tenho nada pra colocar Tem carvão aqui ó Joga carvão Nenhum deles aí Não tem carvão não Achei que era carvão Ou tem ou não tem carvão Ih vai precisar de mais areia Eu acho Tem aqui ó Eu vou soltar aqui no chão Solta aí no chão Pra nós Tranquilo aí Deixa eu ir fazendo os vidros Não pega os vidros não Tá pegando Não Ah pega não Eu tenho pá não Eu tenho que fazer pá Fazer uma pá aqui Rapidão Eita Coisa boa rapaziada A casa aqui tá ficando chique Coisa de doido Rapaz Coisa de doido mesmo Não era pra você quebrar aí não Mas tudo bem Foda é que na minha cabeça Tá de um jeito né Vamos ver como vai ficar do outro Pera ver aqui Ó que liga Colocar madeira aqui Madeira aqui ó Na entrada Quase que acaba madeira hein Quase Tem madeira aqui ó Mas você tá boa mesmo hein Você tem tudo É É É É É Uma licencinha pra nós aí Tenta me matando Foi eu que te pedi licença Vou soltar a madeira aqui pra você Vai soltar Aqui ó Já pego Calma aí Tá botei errado Cadê tu jogou né Peguei eu acho Aí ó Tô falando pra você Que vai ficar coisa chique Se não acredita Dá uma licencinha pra nós aí Namora Eita rapaz Eu tô sem vida aqui Tô pedindo licença só Dá uma licencinha aí Aí Falou Ficando bonito Rapaz eu também exagerei na quantidade de fogão aqui Não gerou mesmo Brasileiro Tá nada Tá acontecendo aí Fala pra mim Tá Botar vidro aqui ó De frente Que chique rapaziada Você não tá ligado Que chique aqui Que chique Que coisa boa Vai escurecer agorinha hein Meu Deus do céu De novo Aí rapaziada Olha como que tá ficando Top demais hein Tá bom nós dormir hein Vai dar merda Foi dormir já Deixa eu ir também Vambora Tá dando bom rapaziada Tá dando bom Ah essa casa que tá dando trabalho pra nós hein Falei pra você que ia ficar chique Se eu não quis confiar em mim E não acredito Ih não acredito Acabou o vidro Isso aí Mas pelo menos a casa Nós conseguimos Construir né A casa foi Que bom que fica a entrada de ar ali Cadê Eu queria fazer isso Minha escadinha Pronto Já fiz uma beliche aqui ó Coisa bonita Demais Quebrar esses trem aqui Não vai ficar aqui não Ficar mais certinho Fazer um trem mais chique aqui Tá aqui ó Só esses aqui tá bom né rapaziada Tá bom demais Tá estranho aqui Coloquei ele lá no meio Vai ser praticamente isso aqui hein gurizada Acabou minha pá Sua pá foi pro pau Oi Que pena amor Que pena Pena amor Pena Hoje é você que está sofrendo Não faltaria aqui Faltaria pra nós aí na situação Olha aí Coisa boa Deixa eu botar aqui ó Os minérios aleatoriamente Aleatório Só broca Agora nada Calma aí Tem que desmontar aquela outra casa Você joga fora Aí rapaziada É isso aí ó Nossa casa foi feita Vídeo de hoje É beliche velho Tu não curtiu minha beliche não? Tu não curtiu minha beliche não é? Mó chique Tá tirando minha beliche Olha só É isso aí rapaziada Praticamente é isso aí O vídeo de hoje Nossa casa foi feita com sucesso Pegou a visão? Ficou feio não Falta terminar aqui Mas deixa o comentário a diário Pior que a Patrícia pegou Guardar esses trem aqui né rapazi Isso daqui vai tudo pra cá Isso já não tem vidro ainda gasto E aí o que você achou da nossa casa? Fala pra nós Hein? A porta Por que você tá A porta aí também? Meu Deus Você vai passar por baixo? É doida é amor Passa por baixo não Passa aí rapaziada Essa casa tá pronta aí Vídeo de hoje foi esse Né não amor? Não serve pra rapaziada aí Tchau velho Gostou da casa? Gostou da casa amor? Responde pra nós Gostou nada Gostar tinha falado Tava bonita a nossa casa Eu fui engenheiro hein rapaziada Mentira olha a minha porta Porta feia Olha a minha porta Gostou né? Na verdade você fez tudo Menos uma porta aí Você fez uma parede Voltou a porta mesmo Faltou Onde vai as portas? É madeira e o que? Madeira eu acho só Conseguiu? Conseguiu ou não conseguiu? Não conseguiu fazer a portinha? Qual a coisa Vai na setinha pro lado aí Até aparecer a foto da porta Você tá fazendo um botão Por que que eu tô fazendo um botão? Poção? Botão Ih tá gastando 3 a toa Pois é Meu Deus rapaz Pra que botão? Aí ó Teto de vídeo finalizado Casa pronta E é isso aí rapaziada Até o próximo vídeo Tamo junto Dá um tchau pra eles aí amor Dá um tchau aí É nóis Tá beijando E ela com os botão dela Pra nada né Pra nada Deixa aí hein Feito